Quando é que, tipo assim, vocês se ligaram na vida de vocês que, tipo, agora eu posso viver da música sem precisar procurar outro trabalho e viver só disso? Simples. Hit. Quando você faz hit, você já pode fazer o que você quiser, filho. Eu tô mentindo. Não, sim, mas tem aquela questão também de se manter e pá, e tudo mais. E aí? Mas o hit ajuda a gente. Quando você viu que, tipo assim, caraca, agora eu tô conseguindo me manter e consigo... Fui tão frio assim não, mano. Quando eu fui o meu primeiro me arrastei com a música, eu já saí do trabalho, já como, eu já saí de amor, você trabalhando. Quanto fez o teu primeiro? Um barão? Um pouquinho, fiz um barãozinho pouco, tá ligado? Mas aí eu já... Eu não já juntava o trabalho normal com o da música, até o bagulho vingar de virar. Não se estentou um tempo. Mas aí, tipo, eu comecei a fazer um pouquinho mais na música. Eu já tinha um dinheiro ali, né, por causa do trabalho. E aí, tem que falar perto do... Mas qual é a sua simulação? É a sua simulação. Só simulação, só simulação, né? Mas aí, antes de tu fazer o quê? Eu saí do online, antes de cantar. Cara... Pra ganhar uma meta. Eu já vendi uísque pra fazer uma metinha. Eu trabalhei na lojinha tipo de videogame, você ligou? Fiquei a visão. Na correção Zé Logística. Esse aqui que já era mais brabão, já no trabalho que eu já tinha. Ah, mano, eu tava no morro, tá ligado? Já caiu. Trabalhava na assessoria jurídica, tá ligado? Terminou o estudo? Mas tem que terminar, né, mano? Não terminei nenhum. Pari no primeiro, mano. No primeiro? Tive que voltar pra fazer o quê? Suprativo, pela visão? Suprativo, pela visão. Era aí, já era aí? Na época era aí, já, né? Não sei, não. Aí, aí, MD, pega a visão. Tipo assim... As mulheres se amarram na tua voz, que eu tô ligado. Correto. Mas tu nem sempre cantou assim. Antigamente, tu tinha outra voz. Ah... Só bota cerveja ruim, né? Não bota uma ali, né? Ele não bota um de ganhar uma batalha, de amassar alguém, só bota esse mesmo. Como que você chegou nessa vó, mano? Que conquistou o Brasil? Como? Ali eu devia ter o quê? Quinze anos? É. Hoje a gente tem quantos anos? Eu tenho quinze também ainda. E tal. Brincar, já é o... Quinze cada copo que ele bebe, cara. Tá ligado? Já tenho por aí uns vinte e poucos, né? Por aí. Brincar, eu tenho 23 anos hoje em dia, né? Atual, né? Essa atual conjuntura aqui. E aí, mano? Ali eu devia ter os quinze, quatorze anos. Primeiramente, eu acredito que a voz que eu tenho foi o Eterno que me deu. Eterno abençoou com a voz ali. O ungido do leão falou, ó... Pra você bombar, você tem que ter uma voz maneira. Então, ó, toma. O princípio foi isso. Lá regular é meu pai eterno. E aí, tem esse fato que ali eu era jovem, né? Mais jovem, né? A primeira música que eu escutei do MD foi Fragrância, lembra? Foi Fragrância. Essa é uma hora, essa música. Que eu vi no Facebook. Aí, tipo, eu falei, caraca, a voz do meu nome... Como acha do Facebook até hoje? Hoje não. Hoje não. Faz pouco tempo que você se livrou do Facebook, né? Não, faz muito tempo. É isso, cara. Fala poética. Aí, ó, pega a visão. Tipo assim, falando em rede social, vocês têm um hit aí, que é o nome de uma plataforma, tá ligado? Que todo mundo conhece. Não pode falar, não. Vocês já saíram com alguma mina, mano, que tem conta nessa plataforma. Tá olhando pra mim por quê, cara? Você que tem a voz mais sexy do Brasil, filho. Ah, não. Mas tu que é o cara, altão, mestrão, bar... Não, já manda pra pueta. Eu sou um cara sério, um cara compromissado. Tá caçadão? Mano, vou soltar um álbum aí, tá ligado? Mas não é de amor, é de traga. Então essas informações às vezes prejudicam o que eu vou lançar. E se os fãs pedissem muito pra vocês abrirem, tipo, esse site aí, mano? E vocês têm coragem de soltar os vídeos sensuais? É maluco, eu sou o pai, cara. A filha... Pô, tem que ter postura de pai. E tem várias mães aí que tá... O problema é dessas mães. E vários pais também. Que aí? Tu já viu, mano? Tu já viu? Tu já viu. E ó, vai me deixar fraco em rede nacional? Já, já, já. É lógico. Se liga, rapaz. Se liga, rapaz. Se liga. Pega a visão, mano. Ó, eu sei que a vida tá cara, como diz o nosso monstro Orochi, tá ligado? Mas tem alguma coisa que vocês dois ainda não compraram que, tipo assim, ainda tá na lista dos desejos pra essa visão? Exato. Tem muita coisa, cara. E até pra tu também. Tem muita coisa que você quer comprar ainda. Não, mas eu tô perguntando pra tu, mano. Pô, tem muita coisa, mano. Não dá pra listar aqui, não, mano. Fala uma. Uma? É, coisa que tu ainda quer comprar, mano. Cara, eu quero comprar uma X5 2022. Que você é específico, 2022 da Krapovic. Que é essa X5 mais brava com body kit. E tu, MT? Ah, eu quero continuar comprando casa. Colecionar casa. Várias casas. É o que eu gosto. Aula. Só na Falec? Não, em outros lugares. Em outros malls? Ou na pista também? Na pista também, pô. É... Região dos Lagos, esses lugares que eu gosto. Bravo.